A gente volta agora com a notícia, a polícia estourou um laboratório de drogas e prendeu dois criminosos. Quem conta pra gente é a repórter Riva Oliveira. Olha Silvia, tudo começou com uma abordagem na Avenida Leste Oeste e depois da abordagem, as duas pessoas detidas, na verdade um casal, acabou levando a equipe de policiais até o Jardim Clarissa, na saída pra Trindade, onde funcionava esse laboratório. Tenente Thiago Chaves participa com a gente hoje aqui pra contar detalhes dessa ocorrência. Na sequência nós vamos mostrar a quantidade de objetos que foram apreendidos. Muito boa noite, Tenente. Explica pra gente como é que essas pessoas trabalhavam. Ali já tinha muito tempo funcionando esse laboratório, vários tipos de drogas apreendidas no local. Bom, no local dá pra ver que tinha uma quantidade enorme de drogas e também exigia um conhecimento ali. porque ali eram refinadas alguns tipos de drogas e tinham drogas também prontas para venda. Então demonstra que esse casal que foi preso aí, eles já estavam atuando há algum tempo ali no local e são responsáveis por grande quantidade de abastecimento de drogas em Goiânia, em Goiás e talvez até no Brasil. Agora o Marco Paranhos, nosso cinegrafista, vai mostrar a quantidade de produtos que eu falei inicialmente. Ali eu gostaria que o senhor destacasse pra gente, Tenente, quais produtos são esses aqui? A gente está vendo ali três, quatro sacos ali com uma grande quantidade de produto. Bom, aqueles produtos de cor branca são todos utilizados no refino e preparação da cocaína. Então a cocaína quando ela vem dos países vizinhos aí do Brasil, ela vem concentrada e ela precisa de ser misturada para que seja acessível ao consumo. Porque se consumir ela, como ela vem, ela vem concentrada, ela vem muito forte. Então ali já tem produtos prontos ali pra venda, depois de prensados. Tem também maconha, os produtos que estão ali na cor amarela, que são essa maconha que é vendida no atacado pra que os traficantes possam fracioná-la e vender também. Tem os revólveres ali que eles utilizavam pra intimidação dos concorrentes deles aí. Que pela quantidade de drogas, facilmente isso aí chega a mais de um milhão de reais. Ali na frente a gente vê que tem algumas porções que me parece que já estão preparadas, balança de precisão. Isso, esse produto, como eu disse anteriormente, esse pessoal desse laboratório, eles eram atacadistas. Então eles fracionavam ali esse produto em porções menores e essas porções menores eram vendidas pra outros traficantes pra que pudessem fazer a venda pro consumidor final. Tenente, eles já tinham passagem pela polícia? O indivíduo, o homem que estava aí já tinha passagem. O que chamou a atenção é que ele já havia sido preso outra vez por outro laboratório desse tipo com grande quantidade de drogas. Então demonstra aí que nós estamos fazendo nosso trabalho. O tático do 42 Batalhão tem demonstrado aí que está agindo ativamente aí na captura desses indivíduos. Porém, a gente sabe aí que eles não estão sendo, não estão ficando presos por esse tipo de crime. Pela quantidade de produtos apreendidos, demonstra que eles forneciam por uma grande região aqui de Goiânia e talvez até região metropolitana. Isso, pelo que a gente sabe, esse pessoal, esse casal, na verdade, esse laboratório, era de uma grande organização criminosa. Então, como eu disse anteriormente, eles eram responsáveis tranquilamente com a quantidade grande dessa de droga aí. Em Goiânia, ela pode abastecer até por seis meses essa quantidade grande de cocaína que tinha nesse local. Tenente, muito obrigada pela participação. Obrigada também, equipe. Silvia? Obrigada, Revana. E agradeço demais aos nossos entrevistados.